Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o melhor cliente para PVP e FPS de 2021 É rapaziada, esse cliente aqui pra quem não sabe, ele é bem desconhecido, tá ligado? O nome dele já já vou passar, vou ensinar primeiramente como vocês vão instalar esse cliente, fechou? Depois que ensinar como instalar, vou ensinar como configurar e é muito importante vocês saberem como configurar Então rapaziada, já inicio já, já deixa o likezão, mano E bora, mano, eu quero ver, mano, eu quero ver quantos inscritos a gente vai ganhar com esse vídeo Porque pra quem não sabe, velho, 60% das pessoas que assistem nosso canal não são inscritas, tá ligado? Então velho, já se inscreve naquele like E outra coisa, esse vídeo está sendo gravado no meu servidor de Minecraft, velho, o IP está lá na descrição Entra aí, caso você queira comprar algum VIP no servidor, vou deixar também o meu cupom aí embaixo E a loja, tá, o cupom XAND75, usa aí que você vai ter uma porcentagem grande de desconto, fechou? Então é isso rapaziadinha, bora que bora pro vídeo Fechou rapaziada, o nome do cliente é Fosco Client Quero deixar os créditos desse vídeo ao Dead Good Não sei se esse cliente, é óbvio que esse cliente aqui já deve ter sido criado por outra pessoa Mas o Dead Good é o youtuber que eu vi esse vídeo aqui Parabéns aí Dead Good pelo seu conteúdo, cara Tô aqui inclusive usando e te fazendo aqui a famosa referência Então é isso rapaziada, vamos aqui Esse aqui é o Fosco Client, beleza? E eu vou ensinar vocês como instalar, é bem simples rapaziada, o processo de instalação Por isso que esse vídeo tá meio curto, tá? Vocês vão digitar aqui Windows mais R, fechou? Vão digitar a porcentagem de operata, a porcentagem Lembrando que eu vou ensinar vocês a comentar um pouco do FPS com ele também Vão vir na aba Versus do seu Minecraft, tá? E vão jogar essa Winrar lá dentro Depois que você jogar Winrar lá dentro Dá aqui um Extrair aqui Extract Here, tá ligado? E beleza gente, já tá pronto, pode fechar Já tá instalado Agora é o seguinte Eu quero que você use no Minecraft Pirata pra provar que esse cliente é pirata Beleza mano Vou abrir aqui no SK Launcher então Essa versão Pra quem tem Minecraft Pirata vai funcionar da mesma maneira, tá ligado? Tipo, é só você selecionar a versão do Fosco Client Beleza, vou criar aqui um perfil naquele naipe Vou pôr Fosco, tá ligado o nome aqui Vou pôr aqui o custom no Fosco Client V4 Fechou, salvar perfil E beleza gente, já estamos aqui com o Fosco Client Eu vou pôr aqui também, velho No argumento da JVM Um bagulho pra eu ter capa aqui e skin, tá ligado? No meu... Caso você quiser saber, mano Como você faz pra ter capa e skin no Minecraft, etc Assista meu vídeo de como baixar o Bad Lion pra pirata, tá ligado? Bad Lion, não pra pirata Tipo, Bad Lion de graça, tá ligado? Você pode usar tanto com cliente original quanto pirata Você que escolhe Então beleza, vamos iniciar aqui o nosso Minecraft então E vamos ver no que que vai dar Beleza galera, estamos aqui com o Fosco Client, velho E é bem da hora que toda vez que você aperta Ask Essa bolinha aqui, ó Tá vendo? Ela começa a girar de novo ali de cima, tá ligado? Bem da hora O único, posso dizer, o único ponto ruim, ruim mesmo do client É a questão dele ser apenas pra 1.7.10 Existem alguns servidores que simplesmente não aceitam esse tipo de versão Por quê, galera? Porque geralmente no 1.7.10 existem muitos Ghost Clients, tá ligado? Isso é bem triste, mas é a realidade Então, ó, você vê aqui que já tem vários servidores eliminados Porém, nosso Mush está bem tranquilo por aqui Então já entramos no Mush aqui No Piratation mesmo, tá rapaziadinho? Ó, no Piratation pra vocês verem, ó Tem até uma capa da Minecon 2012 aqui, mano Eu acho essa capa o máximo, velho Pra mim é a melhor capa que já criaram do Minecraft inteiro, velho Tipo, combinou muito com a minha skin também Então estamos no Minecraft pirata aqui E aqui só tá um pouco desconfigurado, velho Tem que configurar aqui rapidão, olha E o meu Sprint tá no mesmo botão do Zoom, mano O Zoom eu vou colocar no C E o meu F5, mano Deixa eu ver onde que tá o F5 por aqui Acho que aqui não tem F5 ainda, na verdade Deixa eu ver, ó Mano, não existe F5 nessa versão, velho É sério isso? Mano, acho que não existe F5 nessa versão É, realmente Ah, não Tem sim, tem sim, rapaziada Eu coloco o F aqui e já consigo ter essa Nossa, meu Deus, eu sou muito burro, né, rapaziada? Deixa eu ver isso antes de ouvir Que burro, dá zero pra ele Mas é isso, rapaziada Estamos aqui já no servidor Xandão, como que configura esse Client? Mano, simplesão R-Shift Beleza, galera Estamos aqui no Fosco Client Vamos configurar aqui, então É só digitar R-Shift aqui Que já abre essa aba Então aqui tem a Mods, né Aqui também tem a Options, tá ligado? Pra vocês, tipo, ver Todas as settings aqui Eu já vou em Mods aqui Pra gente já definir umas coisas, tá? Primeiramente, aqui tem uma Boss Bar Que eu não curti, tá ligado? A Boss Bar eu já tenho que tirar daqui, na verdade Então, ó, vamos tirar pelo menos o ZenSmap aqui, ó O ZenSmap, na verdade, eu tenho que dar um disable Beleza Então, primeiramente, eu tenho que tirar aqui algumas opções Eu já vou adicionar aqui a aba do FPS Vou pôr aqui em cima É só clicar ali, ó Clica aqui, ó Em ADD to Hub E beleza, ó Aqui o CPS também Vou pôr aqui embaixo do FPS já, tá? O Motion Blur eu não vou ativar Eu vou... Essa Boss Bar aqui, mano Eu vou colocar bem pequenininha Tá vendo? Eu posso alterar tudo o que eu quiser Tem o Codowns Tem o Direction O HUD, tá ligado? Key Strokes Pra quem curte bastante Vou pôr aqui, ó Nesse canto aqui, beleza? É... Armor Status Eu vou colocar bem aqui embaixo, ó, né? Bem aqui embaixo Fechou E beleza, gente Já tô aqui com... Aqui também é bem da hora, ó Pra quem joga HG Isso aqui é muito interessante Muito interessante mesmo Você põe ali em cima, ó Aí toda hora você já sabe a coordenada que você já tem Você não precisa apertar F3 pra saber Entendeu? Então é bem interessante E conseguimos configurar alguma coisa Xande, como eu vou ganhar mais FPS com esse client? Seguinte Da ESC Vem Options Vem em Video Settings Em Graphics Coloca Fast Em Render Distance Coloca no 5 Aqui em Detail Você vai deixar tudo no Off Tá? Se não for no Fast Se não tiver como deixar no Off Coloca no Fast, tá ligado? Fast Off 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 também Aqui em Fast Aqui em Trees Vai ser Fast Também Em Sky Eu vou deixar On Por causa da textura, né? Pra deixar o negócio da textura da hora Beleza E agora em Animations Vou dar All Off Vou ativar só o Terran Animated Potion Particles Itens Animated E Particles Vou deixar aqui no All Beleza? Então é simplesmente isso, rapaziada Fizemos a configuração aqui Para ganhar um FPS Bônus aí E agora vocês estão vendo Nossa, meu FPS bateu 666 Meio editor Que estiver assistindo esse vídeo Dá um replay ali Na moral, velho Caraca Que que foi isso, mano? Mas beleza Bora jogar aqui Algum minigame da hora Vamos entrar no party, velho Vamos entrar no party Vamos jogar um gameplay aqui da hora Mano, o FPS tá bem da hora Bem da hora mesmo Tá ligado, rapaziada? Tipo Tem a conta da hora Sim Tá da horinha Tem demência? Tô na K-Nipe Já caiu One The Chamber, velho Gente demais Eu só não tô conseguindo escutar Meu Minecraft, mano Acho que por causa de uma confuraça Eu coloquei errado Não sei Não a confuração que eu coloquei aqui agora Obviamente, rapaziada Mas é... Não sei o que aconteceu realmente, mano Vamos já jogar esse One The Chamber aqui Com esse client Pra vocês verem que o bagulho é doido mesmo, ó Ó, já matou um ali Aquele carinha que tá aqui, ó Eita, 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 eita Esse aqui vai tentar me meter uma flecha, hein? Ou não Beleza 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 Beleza, mano Agora que eu tô ferrado Agora que eu tô ferrado mesmo Nossa, tem muita gente aqui, velho Nossa, eu morri Morri, velho Morri Tá Esse One The Chamber aqui, velho É basicamente um CS, tá ligado? Tipo, no mapa do CS, pá É bem da hora mesmo, mano O que acontece aqui no Mush, velho Ó, deixa eu tentar fazer um butterfly aqui Beleza Eu não sei fazer butterfly direito, tá, rapaziada? Então não me critique aqui nos comentários É porque eu realmente nunca aprendi a fazer butterfly Então, beleza Nossa, mano Acredito que eu errei, velho Não acredito, mano Eu não acredito de verdade mesmo, mano Mas beleza, ó Já temos uma flecha aqui, ó Já matei esse cara Hum... Na hora que eu matarei ele, velho Mas beleza, velho A gente tá quase ganhando, velho A gente tá com nove pontos, na verdade, velho A gente... Somos... Nossa, eu tô falando muito velho Mas tem vários casos aqui que tão com menos pontos que a gente Mas é isso, galera Basicamente, a instalação do Clarence é assim que vai funcionar Depois desse vídeo aqui Já vou jogar aquele famoso CSzinho aqui, ó GG, mano Ficou em primeiro lugar É isso, rapaziada Valeu, falou E até o próximo vídeo É nóis Se inscreve no canal Até o senho E deixa o like E aí